A agroindústria Engenho Velho, que produz 700 quilos de melado por mês em Roque Gonzales, na região noroeste, foi a milésima a ser legalizada pelo Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O governador José Ivo Sartori entregou oficialmente o certificado durante cerimônia na Casa Branca do Parque Assis Brasil, em Estelho. A gente começou ali pequeno para fazer um teste e a coisa começou a crescer um pouco e a gente procurou, devido às clientelas que a gente tinha, a gente procurou assistência na Imater e eles deram um incentivo para nós. E depois que a gente conseguiu a legalização, tudo para nós foi muito importante, a gente conseguiu agregar valor e dar mais segurança para quem compra os produtos de nós. A gente pretende cada vez agregar mais qualidade, botar mais qualidade, a gente não pretende aumentar muito, assim, questão de volumes, mas sim botar qualidade e diversificar mais dois produtos ainda, que é o açúcar mascavo e rapadura também, junto. O programa oferece uma série de serviços, como qualificação técnica, incentivos financeiros e assistência nas questões ambientais, sanitárias e tributárias. Com isso, os produtores se tornam mais profissionais e passam a adotar boas práticas de produção. Já temos 1.089 já formalizadas, tem uma demanda grande, são quase 3 mil cadastradas que tem um potencial enorme do ponto de vista, e aquilo que o governador falava, é preciso a gente aumentar o SUSAF e o SISB também, para que amplie as fronteiras de comercialização, para aumentar a renda dos agricultores familiares. E aqui é o exemplo típico, o pai e o filho, a sucessão rural lá no campo está sendo demonstrada aqui, nessa entrega simbólica. Com a legalização, os empreendimentos também podem solicitar a inclusão do selo Sabor Gaúcho nos seus produtos, sinônimo de produção da agricultura familiar.